Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Baiana GR, trazendo novamente aqui no canal Cornucopia, um jogo de fazenda, um simulador rural aí. Galera, eu já trouxe esse jogo aqui logo quando ele saiu na Steam à venda, né? Fiz até sorteio dele aqui no canal, dei algumas chaves aí. E eu trouxe ele novamente, galera, porque quando eu trouxe ele a primeira vez aqui no canal, esse jogo não tinha português, só tinha um idioma que era o inglês. Eu lembro que logo quando ele saiu, eu conversava muito com o criador do jogo pelo Discord, ele me deu até algumas chaves e tal. E eu falei pra ele que eu não gosto, eu particularmente não gosto desse estilo de letra, assim, bem pixelado, tá? Eu não gosto, eu particularmente, eu não gosto desse estilo de letra. Aí eu tinha conversado com ele e tal, né? Que ele poderia colocar dentro do jogo uma forma com que a pessoa pudesse mudar a fonte do jogo. Pra quem gostasse desse estilo de fonte, usasse. Pra quem não gosta, trocasse. Mas aí, ele pegou, assim, a minha sugestão, mas ele fez de uma maneira diferente. Como é que ele fez a minha sugestão? Sugestão. Ele pegou aqui, quando botou vários idiomas agora, o jogo tem vários idiomas, porque no começo ele só tinha um idioma que era inglês, quando eu joguei. Agora tem português do Brasil, português do Portugal, tem até grego aqui, meu. Tem até elenicar. Tem até grego aqui, o idioma em grego, tá? Tem vários idiomas, galera. Vários mesmo. E aí, como eu falei das sugestões, né, da fonte, e ele colocou a mesma fonte que eu tinha pedido, mas ele colocou aqui em português do Brasil. Tipo, se eu quiser jogar em português, a fonte muda, tá? E aí, se eu vim aqui agora, você vê que a fonte mudou, né? Ele pegou as minhas sugestões. A sugestão que eu tinha dado pra ele de trocar a fonte era nessa configuração. Tivesse ali o modo de você trocar a fonte, né? Quem não gostasse daquelas fontes pixeladas. Eu particularmente não gosto, tenho dificuldade pra ler um pouco, tá? Eu não gosto, mas tudo bem. Ele colocou, né, uma mistura ali, né? Ele colocou ali junto com o idioma. Quando você muda o idioma aqui, ó, cada idioma tem a sua fonte. Tipo, o espanhol é pixelado, né? Se eu botar em espanhol aqui, a fonte fica um pixelado bem piquititico até, né? O tamanhinho é bem miudinho, né? É bem miudinho e tal. Ok, tá. Ele pegou a minha sugestão, mas fez de uma maneira diferente aí, né? Obrigada. Eu gostei porque eu realmente não gosto daquele estilo de fonte pixelado. Vou botar aqui pro nosso português. E você percebe que até o tamanho da fonte já é um pouco maiorzinho. Eu gosto porque é bem visível pra ler e tal, tá? Então, galera, vamos... Olha, e outra coisa também que o jogo tá bem diferente. Desse que eu joguei, galera, o jogo atualizou muito, muito, muito mesmo. Tem muita coisa diferente pra gente ver. Eu percebo agora que tem esse trenzinho aqui. Que no começo não tinha aqui no menu, tá? E aí você clica aqui nos personagens, né? Ele tem uma referência aí do Stardew Valley, né? Lá no Stardew Valley, lá no menu também, a gente clica nas letras. Aí sempre tem um Mr. Egg atrás e tal. Ele fez a mesma coisa aqui com o Galinho Canta. Aí clica aqui e o cara fica com, né? Com a máquina calculadora ali. Aí você bota o trem pra ficar andando aqui em velocidade, ó. Dá até você aumentar e vai tendo várias aqui. Tem um cachorrinho. Olha que legal, galera. Muito da hora. Muito da hora. O trem vai indo e você pode clicar aqui no trem. Perfeito, meu. Muito legal, muito legal. Eu fico feliz, sim, que ele escutou bastante a comunidade. Ele mudou a fonte aí que eu tinha falado com ele, né? A gente conversava muito no começo, né? Pelo Discord no privado. E eu fiquei feliz que ele pegou a minha sugestão aí da fonte. Ele só fez de uma maneira diferente. Ele atribuiu a fonte que eu falei ao nosso idioma aí português. Tá? Vamos aqui criar um novo jogo, tá, galera? Olha aqui, o jogo é bem, sei lá, do mesmo. Ele tem uma arte bem diferente, estilo papel aí, tá? O jogo foi todo, a arte foi toda feita à mão. Eu achei muito legal, muito legal mesmo. Aqui você, ó, temporada de aniversário. Olha que legal, meu. Tá tudo em português. O gênero aqui, você escolhe aqui, ó. Se você, ó, tá vendo? Masculino, feminino esse aqui. E o galo é masculino, tá vendo? E eu sou um pintinho. Outro gênero, né? Pintinho. Aí vamos botar aqui feminino. E aqui você escolhe a sua temporada que eu gosto aqui do outono, né? Aí tem a cor dos seus olhos. Você pode vir aqui, ó, mudar a cor dos seus olhos. Olha que legal, galera. Tem todo o tom de pele. É que isso aqui já tinha, mas tá bem diferente um pouco aqui. Essa parte de criação de personagem é um pouco diferente, tá? Aqui tem os tipos de cabelo. Tem vários cabelinhos. Olha que legal. Dá pra você mudar a cor, tá? O cabelo que você quer. Ó, tem vários, vários cabelinhos. E você pode mudar a cor aqui também. Tem uma paleta de cor aí de cabelo bem extensa, tá? Eu achei muito legal. Muito da hora. Eu vou pegar esse cabelo... Cadê meu cabelinho? Não lembro agora qual exatamente. Vou pegar esse aqui. Achei legal. Vou no tom aqui, ó. Dá pra você ter, ó. Mais escuro, um pouco mais claro. Legal, né? Legal. Aqui tem a cor da roupa. Você pode pintar a brusinha, né? De trás. Vou pintar de roxo. Você pode também no tom roxo. Aqui, o macacão. Você pode pintar aqui de rosa. Vamos pintar de rosa. A bota. A bota. Você pode pintar roxo aqui. Vamos botar um prontinho. Ha-ha. Nosso personagem está pronto, galerinha. Olha aí essa. Muito legal, né? Nosso nome, né? Baianete. Você pode escrever tanto no teclado como com a peninha aqui em cima, tá? Entra. Aí. O nome da nossa fazenda vai ser... Rancho Fundo. O nome da nossa fazenda é Rancho Fundo. Aí. Ó. Assista a cena de introdução. Vamos assistir pra quem não conhece aí. Vamos lá. Muito legal. Ele tem muita coisa. Vocês vão gostar demais, galera. Agora que ele está em português, eu recomendo demais. Ó. Meu Deus. Legal a letra agora. Doutor André, você conseguiu verificar se a... Russo. Você percebe que aqui tem um gelo e a gente está dentro desse gelo aqui? O negócio aqui da tela. A gente que está nesse gelo aqui, que eles encontraram. Pintei. Nossa. Mas o gelo é muito espécie. Não consigo fazer uma leitura clara. Winter. Onde exatamente você o encontrou? Foi nas profundezas das minas. Oh, winter. Enquanto procurava por minerais raros, tropecei nele, enterrado sobre o que parecia ser o antigo desmoramento. O antigo desmoramento, você diz, isso significa que ele pode ter ficado preso por décadas. Talvez até séculos. Impressionante. Caraca. Não consigo me lembrar de onde eu sou. Está tão frio. Há quanto tempo eu estou presa aqui? Não consigo me mexer. Tente me... Ah, está muito frio aqui. Como é? Tranquilamente, sem palavras. As chances de sobreviver a algo assim são exatamente baixas. Alguma ideia de quem ele possa ser? Ninguém sabe. Infelizmente, isso está além de minhas habilidades como médico. Rufus, você vai precisar levá-los ao hospital Avalanche, na próxima cidade. Nancy, por favor, diga a minha esposa, Rose, que não voltarei para casa esta noite. Vamos lá. O tempo está passando. Pessoal, dê uma mãozinha aqui. Ajude-me a carregar esse bloco de gelo na traseira do caminhão. Não se preocupe, Rufus. Além, ele é surpreendentemente mais leve do que parece. Está saindo das garra do congelamento profundo. Agora, nos encontramos revividos no hospital de uma cidade vizinha. Olha que legal. Doutor, a situação não parece boa. Precisamos agir rápido. Ixi, nosso coração. Espere. Está ouvindo isso? Um batimento cardíaco fraco, mas inconfundível. Aguente firme. Ainda há esperança. Eita, a gente vai sobreviver, gente. Está nos ouvindo? Acorde. Precisamos que você lute para não desista. Ainda estamos... Talinei. Aí estamos nós, minha gente. Opa, chegamos aqui. Caraca, está mostrando um negócio tudo ali embaixo. Oh, droga. Parece um... Está bloqueando a estrada, né? Agora, quem está se sentindo melhor, vou lhe dar essas ferramentas para que você possa remover esses escombros. Ele vai dar umas ferramentas aí para a gente, né? Aqui é um pequeno tutorial aqui no comecinho, tá? Eles estão na traseira do meu caminhão. Olha, ele me deu vara de pesca, regador, machado, enxada e assim foi. Você terá que fazer todo o trabalho pesado. Não sou mais a galinha da primavera que eu costumava ser. Não precisa se preocupar. O médico de avalanche arrabou o hospital com suas instalações dos últimos gerações. Declarou que você está em ótima saúde. Ok, então, né? Não há tempo para tirar as rosas, colher bagas ou tirar o nariz. Ou tirar o nariz? Como é que vamos no trabalho? Tá bom, então, né? Caraca! Então, aqui ele mostra, né? Um pequeno tutorial aqui, abrindo a sua mochila. Notibar, nananã, para regar e soltar. Ok, deixa eu... Vou vir aqui rapidinho aqui, no gráfico aqui. Para a gente... Ok, perfeito. Agora sim, não está mostrando mais o meu negócio ali debaixo. Save. Ok, perfeito. Ok, vamos aqui. Ah, isso tá. Isso aqui é com matinho. Pegamos. Isso aqui eu acho que é com enxada. Perfeito. Isso aqui é com picareta. E isso aqui é com machado, nananã. Aê! Conseguimos. Pô, mó difícil, meu. Mó difícil. Muito bem. Volte para a caçamba do caminhão e vamos pegar a estrada. Ok. Ó, você percebe a artezinha? Como é tipo um papel, como a gente anda, ó. Quando a gente muda assim, ó. De direção, ó. É tipo um papelzinho, né? É muito linda a arte do jogo. Ó, ainda tem para pular. Bora lá. De novo. Aí, daqui a pouco, ele para em mais alguns, né? Algum bloqueio de estrada. Opa, chegou mais a um bloqueio. Aí, ele vai ensinar a gente agora a usar bombas. Outro bloqueio de estrada. Esse parece que vai ser bem difícil de passar. Ah, não. Vamos ter que usar as grandes, as armas grandes para isso. É hora de usar os explosivos. Rápido. Pegue as bombas na parte de trás do caminhão. Ok. Agora, ele vai ensinar a gente aí a usar bombas. É muito legal minerar de bombas. Eu preciso usar bastante bombas para minerar. É muito da hora. Vai. Aê. Uhul. Prontinho. Ó, pegamos o quadso. Ótimo trabalho. Você acabou de explodir aquela pedra em pedacinhos. Nossa adorável cidade. Cornucopia está logo abaixo da estrada. Agora, presente-se e volte para caçamba de caminhão para você. Para que possamos voltar a andar. Tem-se. Uhul. Ó o cachorinho ali atrás. Ah. Tum, 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 tum. Cornucopia. Olha isso, gente. Cornucopia tem um significado, tá? Pesquisa essa palavra lá no Google que vocês vão saber o significado dessa palavra. Não é uma palavra que ele tirou do nada e colocou, né? Mas tem todo um significado. Essa fazenda já foi o orgulho de alguns amigos queridos meus. Estou cuidando dela desde que eles se mudaram. Sinta-se à vontade para se sentir em casa aqui até se recuperar. Com certeza ela é uma casa de conserto. Mas um pouco de trabalho duro nunca fez mal a ninguém. Tá, mas é dos seus amigos. Se seus amigos voltarem aí e vão querer pegar a fazenda de volta, isso manterá ocupado enquanto espera que a sua memória volte. Limpe o jardim de todas as ervas, daninha, troncos e pedra. Ela estará pronta para o cultivo de deliciosos vegetais. Basta cultivar o solo, plantar as sementes, regar, esperar e depois colher. Fácil como uma torta. Muito fácil. Por falar em torta, minha esposa Rose preparou um de mistilo para você como presente de boas-vindas. Aê, Rose! Ah, aquela chipinha ali parece um pouco desgastado. Você precisa consertá-la antes de começar a vender os produtos da caixa de venda, né? Nosso carteiro Starley passará para pegar todas as entregas de saída todos os dias da semana às 18 em ponto. Então, às 6 horas, o Starley vem aqui e pega as coisas que a gente coloca na caixinha para vender. Muito bem! Ok. Um segundo lá na casa. Tessouros, voltores. Esqueci o meu refrigerante na geladeira. Ah, tá. Tu tava aqui? Quantos? Tá bom. Tá um calorzão, né? Essa acertou. Enchei. Tenho usado sua casa para armazenar os meus refrigerantes, já que a Rose não aprova que eu beba essas coisas. Acredito que você manterá isso em segredo. Eu vou contar. Vou contar para a Rose. Isso aqui, você tá vendo esse símbolo aqui? Isso aqui é o símbolo da cornucopia, tá? Se você pesquisar o nome cornucopia, esse símbolo vai aparecer lá no Google, tá? De agora em diante, a casa toda sua. Apenas lembre-se de que não há mal nenhum compartilhar uma bebida gaseificada com um velho de vez em quando. Ele gosta desse tipo de bebida refrigerante. Ele gosta, né? Aqui, pegue isso para enfeitar a sua casa. Um pouco presente de inauguração de casa de mim para você. Aqui estão, olha, quinhentinhos, quinhentos dólares me deu. Quinhentos reais, quinhentos reais. Agora dá o pontapé inicial. Ok, obrigado. Isso é incrivelmente gentil da sua parte, Rufo. Muito obrigada. Você é muito generoso, Rufo. Já tem o meu começo garantido. Não precisa de mais esmola, meu velho. Aí. Fico feliz em ajudar. Aí, obrigado. Cuidado. Você viu que cada resposta que você dá, ele faz um rostinho ali, né? Não ia gostar muito da resposta, né? Uau, uau. Uh, Munger. Oi, Munger. Que saudade de você. Ah, não se esqueça de cuidar do Munger. Tá bom, então, né? Agora o Munger é nosso. Ok. Aqui é muito legal esse jogo que ele está mostrando no tutorial. Se você gosta, não gosta que jogo seja muito perto da tua tela, você pode afastar, tá? Tem tudo isso aqui no menu. Eu vou mostrar aqui pra vocês que o tutorial estava mostrando. Que é, deixa eu ver aqui, velocidade, controle, hold. Ah, aqui, ó. Tá vendo, ó? Inicia. Alt e rolar. Tá vendo? Se quiser ele assim pra cima. Ou ela assim, tá? Ó. Se quiser ela assim, ela preta. Se você não quiser assim, você pode vir aqui, ó. E colocar do jeitinho. Aqui é o zoom, tá? Se você quer aquele zoom bem afastadão e dá pra ver tudo em sua volta, que é o zoom que eu gosto. Eu gosto desse zoom aqui. E aqui também tem o campo de visão. Você quer perto ou de longe? Eu prefiro também de longe. Às vezes eu prefiro de perto pra tirar print. Eu gosto muito. Eu acho muito legal que eles têm colocado esse sistema muito mais pra gente que faz conteúdo. A gente quer tirar print pra fazer capa dos vídeos. E isso ajuda muito você, sabe? Aproximar, né? Ó. Colocar os ângulos assim, pra cima, pra baixo. Isso ajuda demais. Demais, demais, demais. Eu acho muito legal com esse cara. Eu acho que todos os jogos deveriam fazer isso. Ok. Você vê que agora eu gosto de jogar do jeitinho que tá aqui, ó. E agora vamos começar aí a limpar a nossa fazendinha. Habilidade, reunir pedra. Ele quer que a gente pegue pedras. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é uma árvore. Deixa eu cortar essa árvore aqui. Tá bem... No meu campo de visão aí. No meu campo de visão. Aê! Muito legal. Agora sim. Vou tirar essa árvore aí do meu de visão. Tcharam! Aê! Agora vamos continuar pegando nossas pedrinhas. Porque eles estão pedindo fazer o tutorial. É muito... Esse jogo é muito importante você seguir o tutorial. Porque eles dão... Eles dão coisas. Dão prêmios, né? Pra você. Então é bem legal. Você seguir aí, tá? Recomendo. Se siga o tutorial. Aê! Olha aí. Você viu aí? Ele deu uma forja aqui pra nós. Tá mostrando isso aqui, ó. Isso aqui é a cadeira, na verdade, né? Vou pegar aqui. A forja é essa. Olha lá. É diferente, né? Tá? Tipo um... Não estou me falando. Ah, esqueci. Um buplint. Isso. Um buplint. Aqui agora você coloca a pedra aqui. E você vai fazer tijolos, tá? Com ela. Deixa eu arrancar esse negócio daqui. Quem é... Quem? Quem é essa árvore aqui? Toda vez que você passa de nível, tem esses, né? Esses fogos aí pra comemorar. Porque no começo me assustava muito, né? Me assustei muito com esses fogos. Deixa eu ver aqui também. Negócio aqui. Aqui. Prontinho. Cadê as pedras? Com o tab, você pode mudar aqui a tecla de baixo. Com o tab, tá bom, galera? Legal. São cinco, né? Pra fazer ali. Vamos dar um... Fiz água para ofender. O que foi que eu dei? Desculpa, eu dei pedra pra Rufus. Desculpa, Rufus. Ih, o cachorro não gostou que eu dei pedra pra ele. Pronto. A gente já ganhou uma serra. Uma serrinha aqui. Vou botar tudo aqui. Depois é bom que dá pra você. Pois é. Deixa eu pegar água aqui pra botar água pro Rufus. Você vê que a fazenda é bem grande. É bem grande mesmo. Tem água aqui no algum lugar, meu? Caraca, nessa fonte aqui longe que só... Ô, pega água. Aqui em cima tem um... Por que eu esqueço das coisas, meu Deus? Uma estufa, né? Uma estufa. Sabe o que é, gente? Quando eu esqueço assim as palavras? É porque eu não sou acostumada. Eu só falo português quando eu tô gravando, ou quando eu tô no Discord, ou quando eu tô fazendo live, né? Então, eu não falo português no meu dia a dia, né? Eu não falo. Por isso que eu esqueço muito das palavras. Me escapam as palavras. Tem água aqui? Eu não lembro de que tinha essa escada aqui. E eu lembro que quando a gente saía aqui, a gente morria. Eu só tenho água? Eu não sei como é que é a água. Ah, tenho água. Desculpa, Rufu. Tá, eu te dei. Entrei na casa. Eu entrei na casa, meu Deus. Entrei. É toda a casa, né? Dá pra você cozinhar, tá? Então, é... Você tem que comprar panela e tal pra você cozinhar, tá? Galera, eu tenho um vídeo, minissérie. Eu tenho uma série, não tá completa, mas vamos chamar de minissérie. Eu trouxe alguns vídeos, né? Desse jogo. Eu tanto que eu só não continuei trazendo mais, porque a review tava muito baixa, porque eu acho que o povo não gostou, porque o jogo não tinha português, né? O jogo não tinha português quando ele saiu, então não chamou muita atenção das pessoas por causa disso, tá? Deixa eu dar um ajeitadinho. Tá você, madeira, lugar. Pegador aqui. Botar machado, preta. Pra mim, tem. Tá? Vamos botar mais aqui. Fazer mais. Deixa eu fazer aqui. Ok. O que que ele quer que a gente conserte a caixa de entrega e de vendas ali? Esses negócios aqui pra gente conseguir enxergar, né? A gente tá upando também ali, ó. Vamos o pôr de novo. O pôr de novo. O que que a gente acabou nessa estamina? A gente acabou. Boa. E vai botar aqui. E aí, consertamos a nossa caixa aí de venda. Legal, né? Bolete fibra vegetais. Caraca. Fibra vegetais. Não tenho estamina. Posso comer. Tem o quê? Pacote de raspadinha. Eu lembro que tinha esses pacotes de raspadinha também, que é muito legal, tá? Tipo, esse aqui é um mistério esperado para ser aberto. Se você apertar F, vamos ver o que que ele dá. Raspadinha. E de onde é que eu vejo o mesmo menu aqui mesmo? Deixa eu... Não. Ah, é aqui em cima. Meu menu de cartas. Essa é a carta que eu peguei. Se eu raspar aqui, raspadinha, big hole. Tem umas cartinhas dessas que são de missões, tá, galera? E tem umas cartinhas dessas que ela dá, tipo, bônus. Tipo, tem cartas que você vai minerar e ela faz com que você pegue mais minério, que te dê buffes, que te dá buffes, assim, de você coletar mais minério, de você dar mais dano nas criaturas e tal. Tem cartas que são de missões, né? Tem cartas que faz chover, tem cartas que você clica nela, você ativa ela, faz com que chove, chova. Tem cartas que faz com que abre o sol, faça neve, né? Tem vários tipos de cartas aqui nesse jogo que te... Algumas te dão buffes, outras te dão missões, tá? Bem legal. Outras é de NPC também, de missões de NPC. Ó, essa daqui é tipo uma raspadinha. E tem outras também que ela te dá ítens, né? Tipo essa daqui, tá? E você, ó... Não, não é igual. Essa aqui, ó, peguei, ó. Ganhei a concha aqui. Tem outras também que é dessa daqui que te dá ítens, tá? Carta aí pra você. Ok, vamos tentar pegar aqui. Cadê aquela torta? Vamos comer essa torta? Ela dá um pouco... Ela me dá três vezes e pouco de estamina. Como é que eu faço pra comer? Tem mais um pacote aqui. Vamos abrir. Ok, e a torta? Eu não sei como a torta. Eu não sei. Espera se eu segurar. Hum, segurida na boca dela. Não lembrava, galera. Ó, enchemos todas a nossa estamina aqui novamente. Vamos pegar aqui o... Né? Vamos limpar essa parte aí também, né? Porque depois eu sei que a gente plante alguma coisa. Que a gente não vai ter estamina pra limpar, tá? Eu vou pegar aqui. E... Gente, a parte... A explantação desse jogo também é bem diferente o terreno aqui de qualquer outro jogo, assim, de fazendinha. Está bem diferente. Por quê? Quando você ara a terra, tá vendo? Você vai ver que o solo tem vários tipos de cores, tá? O solo tem vários tipos. Tem alguns... Ó, e quase... Aí, ó. Você vê que esse aqui saiu com uma cor diferente, tá? Tem outras cores também. Cada solo é diferente. Tipo, quando você vai plantar alguma coisa, você tem que saber naquele legume ou fruta que você vai plantar, o que é que ele precisa. Qual tipo de minerais, né? Eu acho que é isso. E tem vários tipos de fertilizante que faz com que te ajuda aí nisso aí. É bem diferente. É bem diferente a parte de plantação aqui. Você tem que olhar o solo. Você não vai pegar um... Tipo, abóbora vai chegar aqui e plantar assim em qualquer lugar, não. Você tem que olhar na abóbora qual solo que precisa. Se não me lembro, tem um negócio aqui, ó. Que você olha as informações do solo. Você olha as informações do solo. Lembra agora? Hoje eu tenho duas cartas. Encontrar mais sete ervas. Tá vendo? Isso aqui é de missão. Essa carta. Sete... Encontrar mais ervas. Tenho sete dias pra completar. Essa daqui também. É pescar peixes. Tá vendo? Essas cartas aqui são de missões. Se eu colocar elas aqui, nessa parte aqui, elas vão ficar ativas. Elas aqui dentro, elas não estão ativas ainda. Mas a partir do momento que eu clico nela e coloco ela aqui, a carta fica ativa. E aí começa a rolar, tá? Então tome cuidado aí com essa parte das cartas. Pra você não perder bônus, sabe? Essas coisas sem... Sem querer aí você ativar a carta e tal, tá? Ó. Ó. Ó o pão. Colocar a caixa de adubo. Parabéns, Baiana. Selecione seu prêmio. Peça mecânica. Mistério. Triarvore misteriosa. Nós mistério para produção. Ávores misteriosas. Tom de pele vibrante até você dormir. É. Caixa de bombas. Baú de tesouro. Uh, ganhamos dinheiro. Ó, tá vendo? Toda vez que você faz aí, você upa. É. Vegetais misterioso. É. Muda de mistério bust. Grow crescimento rápido. Vegetais. Caixa de mistério. Ó, rabaneio. Mais aqui pra pegar. Ok? A quinta aqui é o cara. Tá? Vamos falar com ele. Saudação. Eu sou Stalys. Eu confiável carteiro. Tenho orgulho de cumprir o cronograma e concluir minhas tarefas com entusiasmo. Aê. Ah, ele tem um pintinho. Ele é um amiguinho dele. Ok. Stalys. Mas eu não tenho nada Stalys pra você, tá? É. Colocar a caixa de adubo. Cadê pra cá. Ok. Então a caixa de adubo é a parte que a gente vai adubar o terreno. O que a gente pode colocar ali pra adubar? A gente pode colocar, tá vendo? Ali ele mostra compostável. Tudo que tiver escrito compostável, você pode colocar na caixa de adubo. Mas também tem o Wave. Dá pra você fazer corda com isso, tá vendo? Matinho dá pra você colocar na caixa de adubo. Bota velha. Caraca, dá pra comer bota velha. Vê. Ah, aqui é a parte que você grafita, tá vendo? As coisas. Aqui, ó. Aqui você vai upando aqui. Tá? Cria mais, né? Batalha. Aqui é o mapa. Você vê que no mapa mostra onde tá os NPCs, as localizações. Isso é muito legal, tá? Aqui são, ó. Tudo que você pega vai ficando aqui no mostruário. É mostruário. Aqui são os NPCs. Tá? Vou colocar a fibra aqui dentro. Aí vai fazer. Ok. Enquanto ele tá fazendo ali, vamos aqui. Dando mais uma limpadinha no terreno. Ok, ficou pronto. Ele tá mostrando aí pra gente cultivar o solo, né? Tá falando solo. Aí aqui, ó. Isso aqui dá nitrogênio, postáceo, fósforo, bioatividade, tá vendo? São o que os terrenos precisam. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um aqui só pra ele mostrar aqui pra nós. 4. Ele vai falar agora sobre o terreno, ó. Compostagem, diferentes tipos de terra. Tem características especiais como nitrogênio, postáceo, tá vendo? Fósforo. Isso decide o tamanho que seus vegetais crescerão. Você pode plantar qualquer semente em qualquer terra. Mas combiná-las corretamente produzirá vegetais maiores. Para melhorar a sujeira, use muito adubo para aumentar os níveis de NP. Já achei isso, tá vendo? Então, você tem que melhorar aí o seu terreno, tá? Vamos ver. Aqui, quando você segura, você vê que esse aqui dá 3, tá? Eu lembro que tem uma lupa, alguma coisa que a gente vê o terreno, tá? Ó, use o adubo. Esse aqui vai dar 6, mas esse aqui não tem... Ó, esse aqui tem fósforo. Esse só tem fósforo. Esse tem um de nitrogênio e um de fósforo. Esse aqui tem 7 de fósforo, 6 de nitrogênio e 2 de postáceo. Ó, vê? Ó, esse aqui vai ser legal. Esse aqui o último. Vamos olhar para cá. 3, 3. Ó, vamos pegar esse aqui. Peguei esse aqui, esse último aqui. Agora, ele vai nos dar aqui a semente para a gente plantar, tá? Como ele falou. Cadê? A semente deu 5 sementes, tá? Eu vou plantar esse aqui. O que essa semente pede? Tá vendo o que ela pede ali? Um de nitrogênio, um de postáceo e um de fósforo, tá? E leva 3 dias. Esse é o que precisa para esse semente de raiz selvagem crescer, tá? Então, você tem que plantar ela onde tem os 3 tipos, tá? Onde não tiver, não é interessante. Esse aqui já não tem fósforo. Você vê que é zero? Percebe? Ah, esse aqui que eu plantei não tinha o outro lado. Se querendo. Ah, esse aqui não tinha. Ok. Vamos molhar aqui. Molhar. Tá? Vamos molhar. 10. Cultivo e a colheita de... Tá, agora nós temos que esperar crescer aí, né? E comprar mais coisa. Botar para fazer mais adubo. Né? Vou botar aqui para fazer mais adubo. Ah, aqui a lupa. Aqui, ó. A lupa mostra. Viu? Aqui, ó. Tem uma lupa assim. Sabia que tinha uma lupa? Lembrei. Então, com essa lupa aqui, você olha quanto já tem, tá? Aí. Ok. Vamos colocar a madeirinha. Aqui, vamos fazer madeira aqui para fazer. Pedra aqui. Para queimar. O que nós temos aqui no correio? Olá, meu. Que tal dar uma mãozinha com a tigela de água e a bandeja de raci... O dog. A propósito, guardei um pouco mais de ração para cães naquele galpão com telhado inclinado do lado leste da fazenda. É um local prático para guardar itens excedentes quando você está lotado até as vidas. Se você me conquistar com guloseimas deliciosas da Rabô do Histório, talvez eu até deixe você entrar no meu quarto de cachorro e fazer uma decoração. Isso mesmo. Eu lembro que dá para você entrar depois e você faz amizade com o Bunga e você pode entrar dentro da casa dele e fazer decorações dentro da casa do cachorro e tudo. Sim, e o cachorro fala, o cachorro fala, é bem legal. Ah, não pense que em me ignorar você pode descobrir que a área de caixa de embarque foi transformada no meu banheiro real. Confia em mim, você não vai querer receber esse tipo de entrega especial. Você vê ali, né? Se você não faz o que ele quer, ele vai mandar um pouco assim. Ó, aqui nós temos as cartas, nós temos biscoito, nós temos alguns sacos elites aqui, essa argila. E como é que você coloca lá? Se você apertar, olha aqui, tem botãozinho para classificar, tem botãozinho aqui para ordenar, tá? E para você colocar aqui, tá? E dá para você aqui adicionar todos os itens, tá? Aqui dentro. Ó, tudo que item que tem aqui dentro é igual, você pode colocar. Ó, com shift você leva, tá bom? Ó, shift você leva com tab, você pode trocar com tab, não precisa você abrir a mochila, é só trocar aqui com tab, ó. Tá vendo, ó? E você vai colocando tudo aqui dentro, tá vendo, ó? Olha que legal. Só trocar com tab, tá? Vou pegar isso aqui de volta, que é comida e aí, ó. Isso aqui é pet, isso aqui é para ele, para a gente dar para ele. São cartas, saco de cheio de lado, ok? É, pega armada de volta também, vou querer. E isso aqui é o quê? Isso aqui é comida de cachorro. Seu animal de estimação gosta gay, dá para você, ó, tá tudo organizadinho. Muito legal, legal. Ok, aí você vem aqui, né, meu Rufus? Ah, tá na casa. Tem mais carta? Encontrei essa bola fantástica, perfeita para brincarmos juntos, tá? Ele me deu uma bola para a gente brincar. Ok, aí se você vir aqui, ó, comida de cachorro, muito bom. E aqui é uma bola para brincar. Vou deixar aqui a bola ali. Oh, tem um mago? Isso é novo. Quem é você? Olá, saia da minha fazenda. Quem é você? Alguns me chamam de Arderli. Eu não lembro dele. Ah, bolinha. Alguns me chamam de outras coisas. Ah, sim. Posso ver que você plantou cinco sementes. Um número interessante. Elas brotaram muito bem, de fato. Parece que você precisa de um pouco de magia para crescer. Isso realmente me ajudaria muito. Obrigada. Você pode aumentá-la? Desculpe, não estou interessada. Então, observe e se compreenda. Oh, 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 oh. Caraca! Que legal. Uau, você é realmente um mago. Alguma vez você duvidou disso? Legal. Isso é novo. Então, já está prontinho aqui para colher as nossas plantações. Olha que legal. Você percebe que algumas são maiores e outras são menores? Para você ver. Mais uma missão concluída. Plantação de árvore. O plantio de árvore permite que você seja criativo e deixe seu espaço com uma aparência incrível. Você pode optar por colocá-la no seu próprio quintal ao longo das passarelas ou até mesmo em pontos especiais de jardim. Ok. Pronta a árvore. Vai encontrar a isca. Olha que legal, minha. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Você percebe que tem, ó. Saiu três tipos aqui, ó. Está vendo? Três tipos, né? Raiz selvagem pequena. A raiz selvagem. E essa aqui é a raiz selvagem grande, né? Você percebe aí que ela... O valor dela é maior. O tanto que ela dá de energia é maior. A saúde é maior. Está vendo que as outras, tá? Então, por isso você tem que olhar o terreno, né? A área que você vai plantar com essa lente aumentada aqui, que vê quanto, né? De nutrientes tem a terra ali, tá? E você tem que fertilizar e tudo, tá? Para que você possa pegar aí frutos, né? Legumes grandes, tá? Se você plantar de qualquer jeito, o que você pode pegar aqui pequeno ou essa raiz selvagem aqui. Ou a normal, vamos te dizer, né? A normal e a pequenininha ali, tá? Deixa eu abrir isso aqui. Ok. Tem umas coisas. Eu acho que é melhor a gente dormir, né? Apesar que eu tenho mais estamina. Vamos tentar gastar essa estamina. Antes da gente dormir. Né? Acho que isso vai ficar legal. Não sei se vai, gente, que hora, até que hora a gente pode ficar acordada. Ok. Ok. Vixe, eu caí. Esse galerinha, eu caí. Não, eu não caí. Mas vamos dormir aqui, hein? Vamos dormir para ver se a gente consegue. A gente está pulando, né? Para dormir. Sleep and save. Ok, acordamos seis da manhã. Aí, ok, vamos colocar a madrinha aqui, pedra aqui, ok, aqui pronto, sim, perfeito. Temos uma cartinha aqui. Quer dizer, claro, eu poderia fazer uma visita, mas quem resistiria ao charme do velho mundo de escrever cartas? Sabe, aquelas missões atraentes no lado direito da tela, elas são meus bilhetes de ouro para uma fazenda próspera. Vamos transformar essa antiga fazenda em um oásis vibrante que já foi. Vejo o que encontrei em minha caixa de ferramenta. Com certeza será mais útil para um fazendeiro iniciante como você. Ah, quase me esqueci. O Spring Plenty Festival está chegando na Sad Square no dia 5. Mal posso esperar para ver você lá. E o palco perfeito para fazer sua grande estreia entre os habitantes da cidade. Ai, que linda! Espere, Rufus. Carrim. Carrim, é isso? Passe adiante este apito para animar de estimação. perdido. Se algum dia eles se perderem, seus animais de estimação, isso pode ser útil. Informe de que, ocasionalmente, os estocamos num devag bar. Ok, deu um apito, deu umas coisas aí. Deixa a gente guardar aqui algumas coisinhas. Não, vou botar aqui, é o chifre. Isso aqui é para comer? Doce de pedra? Hum, apertar aqui faz o quê? Demover a posição de armazenamento. O que é isso aqui é o que é semente? O que é o que é apito de animal? Então, a cadeira, um sino usado para chamar seu animal de estimação para você. E o apito caso o meu animal seja perdido. Mas, tá vendo que só tem cinco? Então, quer dizer que ele gasta. Ok, vamos ter umas cartinhas aqui. Bem-vindo à vizinhança. Espero que você tenha sorte. Há uma máquina de venda automática no segundo andar do Game Hall. Que vende todos os tipos de coisa. O meu pequeno negócio paralelo. Poxa vida, estou muito animado para que você experimente essas raspadinhas. Estou praticamente investindo na sua sorte aqui. Porque sei que você vai ficar pouco e comprar um monte delas. Tenho certeza de que o verei explorando pela cidade. Tenha um ótimo dia. Ok, ganhamos umas raspadinhas aí, ó. Ganhamos umas raspadinhas. Missão de minigame. Um raspão. Missões. Cartão de rascão de receita culinária. Vamos ver. Vamos aprender a receita culinária. Entendeu? Ó, ganhamos aí uma panela. E ganhamos também aí uma nova receita. Essa aqui vai dar o que? Raspadinha pink chan. Vamos aqui fazer essa raspadinha. O que ganhei? Palito doce retrô. Mais uma raspadinha. Essa aqui, o que? Raspadinha. Temos uma ostra. Um negocinho aí. Esse aqui, raspadinha de receita também. Eu gosto de comer de receita. Ó, o outro de Deus. Negócio de caranguejo aqui. O que? Raspadinha. Ganhou lágrima. O valor dela? Mais uma raspadinha aqui. Aí sim. Rageou. Raspadinha, pornocopia. Para assumir a raspadinha. Você faz. Tem mais raspadinha. Tá? Missão. 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 Raspadinha. Fundeu. Faz tempo. Raspadinha. Então essa raspadinha. Opa, não ganhei nada. Não, não ganhei nada nessa raspadinha. Essa espadinha é viciante, hein? Esse negócio de estar raspando aqui. Caraca. Ganhei nada. Bolinha ali com a missão. Contre mais ervas. Missões. A espadinha Big Hall. Opa. Eu peguei uma panha. Mia. Falar com Mia para obter uma recompensa. Ó. Isso aqui, quando você encontrar a Mia, você vai e ativa a missão. Aí depois falar com ela, entendeu? Não ativa agora. Eu recomendo que você encontre a Mia. Aí você vai e depois ativa a raspadinha, minha. Porque esse cara é sete dias, apesar. Essas daí são... Opa, tem mais raspadinha aqui pra cima. Deixa eu botar essas raspadinhas. Raspadinha. Encontra a Mia primeiro, depois ativa. Boa. Caraca, ó. Tá muito raspadinha, né? Ok. Temos alguns prêmios aqui também. Pegar a Grantos. Mistério para... Só um peça, um cornucopia aleatório. É... Comida cozida aleatoriamente. Green. Aumenta a velocidade. Ok. Agora nós temos panela. Pegão. Colocar nossa panelinha. Ó. Aqui nasce. Qualquer carne. Torrada. E qualquer... Pra fazer. Vou botar essa comida aqui dentro. Vou botar esses negócios aqui também. Que é... Aqui. Tá. Ó. Tem... Ah, eu posso botar no compra coisa ali. É um caracol. Faz. Olha lá. Acho que... Ai, esse é o quadro? Geraldo que era uma cadeira. É isso. Ah, tá. Isso aqui é aquele negócio lá. Aqui a gente coloca... Cadê? Aqui. Pra... Coisitar. Cadê essa pedra aqui? Aqui. Temos água de choro? Vamos falar com o cachorro? Faladinha. Vamos dar um... Bisco pra ele? Ele gosta de biscoitinho? Que belo presente. Obrigada. Sua gentileza. Ok. Tem comida? Tem. Água. Agora vamos sair por aí pra gente conhecer um pouco. Pra vocês conhecerem um pouco do mapa, tá? Tem uma plagora. Ó, o carteiro. Ó, meu Deus. Meu Deus. Ai, ai. Perdi um pacote essencial. Alguma ideia de onde ele possa estar? Ah, eu sei. Perdeu o pacote dele. Com certeza ele ficou feliz em ajudar. Eu sei onde é que tá. Eu acho que eu lembro. Ai, esse pacote. Oi, tem alguém em casa? Quem quer... Ah, tem a moça ali. Ela apareceu. Não, tá bom. Oi. Nada pra ninguém. Obrigada. Bem-vindo, floresteira. Eu sou Sakura. O chefe do restaurante japonês da cidade. Obrigada. Tem mais um alindês aqui pra dizer conhecê-lo. Eu sou a Maris. Maris. Ok. Aqui deve ser o médico. Olha. Vou mostrar aqui. O anão. Tem a moça. Ó, mais gente aqui. Oi. Hein? Alô, vai. Ai, tá. Olha, aqui dá pra você comprar panela. Comprou algumas coisas aqui, tá? Ó, machado. Ó, mochila. Milzinho pra comprar mochila. Olha a mãe ali. Oi. Tá aqui. Tem leilão aqui também. Sai como é que você... Mas no leilão tinha dos animais. Não leilão. Eu nunca participei. Pra falar a verdade. O pacote dele tá por... Achamos o pacote. Viva! Você localizou o pacote. Eu estava começando a entrar em pânico. Nossa! Eu sei. Se eu estivesse mais motivos para esse atraso, o Richard teria me esfraqueado. Ele tem contatos muito poderosos. Deixa eu me dizer. Ok? Vamos aqui. Sem problema, Missélia. Sempre fico feliz em dar uma mãozinha. Ó. Tá. Vamos, Vicente. Você pode fazer isso. Basta ser você mesmo. Ter confiança. Não vi você aí. Você parece um pouco nervoso. Está tudo bem? Sim, eu só estou um pouco nervoso. É um grande passo, sabe? Na verdade, eu precisaria de um conselho. Há uma pessoa que conheço há muito tempo, Brianna, mas nunca tive coragem de convidá-la para sair. Você conhece alguma frase de engate boa ou alguma coisa? Talvez seja você mesmo, Vicente. Conexões genuínas são feitas a partir de conversas sinceras. Tem razão. Talvez eu deva apenas falar com o coração. Obrigado pelo conselho. Ok. Acho que estou pronto para tentar. Vai lá. Vai lá, Vicente. Vai lá. Eu lembro disso. Ele é mó... Ele gosta da menina que trabalha aí na biblioteca. Olá, estranho. Eu sou a Anastasia. Eu sou apenas uma mãe atraente dessa cidade. Ah, do gênero. Olha aí. A menina que ele gosta, a Brianna, se eu não me engano, ela trabalha aqui. É essa aqui, ó. A Brianna. Olha ela aí. Oi, Vicente. Você está aqui. Como vai você? Olá, Brianna. Eu estava querendo falar com você. Como está se sentindo? Sobre o quê? Especificamente. Vai, Vicente. Você consegue. Vicente, vai. Se o amor fosse um livro de história, nós nos encontraríamos logo na primeira página. Ah, Brianna. Também ajuda ele, Brianna. Isso pode ser uma surpresa, mas eu... Tenho nutrido o sentimento por você. Ele falou. Espere. O quê? Você tem uma queda por mim? Começa a entrar em pânico. Não entre em pânico, Brianna. Ele não sabe como foi difícil para ele se abrir. Sim, eu tenho algo em meu intelecto profundo. Em seu mundo misterioso que eu acho irresistível. Eu simplesmente quero fazer parte dele. Não diga nada. Faça uma tosse. Faça um canto de galo. Um canto de galo? Tosse. Não diga nada. Estamos sozinhos. Sinto que alguém está nos observando. Não, Brianna. Somos só eu e você. Hiperventilação. Brianna, você está bem? Você parece confusa. E a Brianna surtou. Vicente, você está realmente falando sério sobre tudo isso? Absolutamente, Brianna. Eu devo dizer que seus óculos são realmente cativantes. Eles combinam muito bem com você. Mas posso perguntar como você é sem eles? Sempre tive curiosidade. Pânico. Vicente, eu nunca os tiro. Isso tudo é tão repetindo. Não sei, Vicente. Acho que talvez eu sinta o mesmo. Ela sente, ela gosta. É mesmo? Fico feliz em ouvir isso. Quando você acha que estará pronto para sair com alguém? Pânico. Ah, eu nunca tive um encontro antes. Eu, hum, treme. Aprecio seus sentimentos, Vicente. Mas tudo isso é muito novo e avassalador para mim. Podemos, por favor, continuar, amigos? Jura? Apenas amigos? Entendo. Caraca. Ô, Brianna, eu jurava que você ia aceitar os sentimentos. E tu falou também que sentia a mesma coisa. Olá. Pessoal, amanhã você também gosta de livros? Não acredito, Brianna, que isso é um coitado do Vicente. Coitado, meu. Falei para ele ser coração. É, mas pelo menos, né? Agora ele sabe que ela só quer amizade com ele. Muito bem. Vamos ver o que temos aqui. Poxa. Navegando com conversas difíceis, encontrando o homem dos seus sonhos. Vestindo-se para impressionar e cantar. Espere. Poxa. Try call around atractivo. Hã? Isso pode ser construindo o ponte com o seu sexo oposto. Leia. Hum, o amor próprio e a aceitação são cruciais. Reconheça que você é merecedor de um parceiro incrível. Isso é intimidador. Por que ela está lendo isso depois de ter falado que queria só ser amigo? Continua lendo. O que mais há aqui? Técnicas de sedução para a mulher moderna? Isso parece fascinante. Leia. Verde. 101. Um guia passo a passo. Isso pode ser muito útil. Exatamente os truques que eu preciso. Vicente, é melhor você estar. É hora do jogo. Como assim, mulher? O cara estava ali toda na sua. Não precisa seduzir o cara. O cara já estava seduzido por você, pelos seus óculos, por tu, pela pessoa que tu é. Tu precisa desse livro. Pô, o cara foi ali dizer que queria um encontro com você. Você falou que só quer ser amigo. Agora você quer ler um livro? Meu Deus do céu. Como é que não? O povo complicado, meu. Ela estava com o homem ali, ó. O homem já estava todinho na dela e disse que ia ser amiga. Agora ela está procurando um livro ali para seduzir o cara. Ei, espere um pouco. Ainda está descongelando depois do grande congelamento? Como você viu Vicente por aí, ele realmente está na barraca de Taicá, por volta dessas horas. Você é como um dos meus livros. Você é como um dos meus livros de mistérios favorecidos. E isso me faz sentir confortável. Sabe, além do Rogan, meu pai, você é uma das únicas pessoas com quem eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Principalmente porque quase ninguém o conhece ainda. Acho que posso lhe fazer uma pergunta. Sim, claro. Maravilha. Obrigada, Briana. Digamos que não tenho muita experiência em namoro. E por muito, quero dizer zero. Qual você acha que é a melhor maneira de praticar o beijo? Alguém que você mal conhece como um amigo de confiança? Esse é o ursinho de pelúcia? Somos amigos. Não sei se há alguém em que eu possa confiar tanto assim. O Vicente. De qualquer forma, obrigado por seu conselho. Seja você. Vejo você por aí. Falei amigo de confiança. Para poder ela beijar o cara. De novo. Meu Deus do céu. Leu guia de paquera. Thomas, você é tão forte, não é? Bem, você realmente acha isso? Ela está fazendo as técnicas de sedução dela no Thomas. Continua lendo. Sim, de fato. Seus músculos são bastante marcantes. Bem, eu faço um esforço para ficar em forma. Continua lendo. Toca o bíceps do Thomas. Uau. Seu bíceps é realmente pronunciado. Ele está corado. Leia mais. Hum, você é bem bonito. Diana, isso é novo para você. Estou ilusão e lisonjeado. Animado. Essas coisas de flertar é realmente eficaz. Peço desculpa, Thomas. Eu realmente preciso ir embora. Sentindo-se enfeitiçada. Acho que ela bateu um monte de cara atrás dela. Só pode. Coitado. Olha o outro ali. Acho que ela bateu um monte de cara atrás dela. Só pode. Meu Deus do céu. Ah, paparazzi. É paparazzi. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Ah, isso aqui que é o lugar onde tem leilão aqui. Ah, está leilorando essa vaca aí. E gelote? Vai ter leilão aqui agora? Uh, cavalo. Cavalo não quer. Opa, o que é isso? Ah, não. Estou preso. Meu pé está preso na ponte. Poderia me ajudar, por favor? Tem alguém aí fora? Eu realmente precisaria de ajuda aqui. Não tema. Meu amigo, vou libertá-lo em um instante. Bem, essa é uma reviravolta inesperada. Segue firme e resgate. E resgate. Ah, você é um herói. Achei que ficaria preso aqui para sempre. Muito obrigado. Estou livre e me sinto muito melhor do que graça. Tudo graça a você. Não se preocupe. Que alívio. Ok. Tudo bem. Desculpe-me por ser torrateiro. Há um mistério que estou tentando resolver. E acho que você pode ser a chave para ele. Encontre-me no granny hoje à noite. Trata-se de algo importante e altamente secreto. Tem o que? E agora? Vejo você mais tarde, jacaré. Quê? Escute isso. É coisa ultra secreta. Encontre-me lá em cima no granny depois que escurecer. Venha sozinho. Não deixe ninguém saber que estamos nos encontrando. Isso pode causar problema. E traga um bom senso de humor. Você vai precisar dele. Há há. O que é isso? Isso aqui é a mina, tá? Isso aqui é a mina. Tá. Vamos voltar para a fazenda. Não cresceu ainda? Isso não está certo. Você é Starling. O carteiro... O que está fazendo com o meu pacote? Explique-se imediatamente. É bom que isso seja bom. Eu estou apenas ajudando Starling. Ele não pode vir hoje. Então eu tomei o lugar dele. Tá? Acho que eu deveria ser grata. Já estou farta. Deixe o pacote e vá embora. Nunca mais apareça por aqui com as suas histórias falam. Posso escolher essas tuas uvas aqui? Posso escolher as uvas dele? Não. Eu não posso escolher as tuas uvas? Posso escolher as tuas uvaszinhas? Tem um caminho para lá. Vamos conhecer... Ah! Isso aqui eu não me engano. Isso aqui é a casa do Rufus. Da vózinha. Olha. Tá. Traga. Eita aqui na fazenda. O vaquinha. Pode também fazer bilhote, tá? As vaquinhas para cruzar, ó. Não tem um animal de estimação. Tá vendo? Ó. Queiro. Tem aqui peixe. Ah. Tô. Tinha. Ferramenta. Vinho. Tinha. Todas as ferramentas carregadas. Tá. Ainda não foi. Não. Pedeira. Pedra. Vinho. Carta. Você realmente salvou meu pescoço. Você vai levar isso. Pedra. Ó. Obrigada. O que for para colocar? Tá. Temos que encontrar a garota. É onde? Dá para comprar? Chato. Pelo e guarda-chuva? Oito horas. É oito horas? Eu lembro que era. Ops. Você está sozinho? Claro que sim. Você pode parar com esse absurdo. Que ótimo. Eu tenho esse esconderijo secreto. Espaço para nós dois. Tá? Mas vamos mantê-lo em silêncio. Não queremos chamar atenção. Tá bom. Meu Deus. A mulher jogou uma caixa na cabeça dela. O que é essa? Bem. Olá. Pela adormecida. Você está dormindo um pouco mais do que o esperado. Precisamos manter nosso esconderijo, nosso pequeno santuário em segredo. Você conseguiu imaginar se algum afoitoro se deparasse com o nosso pequeno refúgio? Amanhã, estou tão brava com você agora. Você literalmente me... Minhas desculpas. Você já ouviu a história da cornucopia? Parece que é um pouco familiar. Vamos fingir que você não deixou cair uma caixa na minha cabeça? Eu já lhe disse que tenho que tomar as maiores preocupações. A história fala de um chifre mágico que protegia nossa cidade do perigo. Mas depois de um desmoramento desastroso, isso se tornou pouco mais do que uma história para dormir, para a maioria das pessoas. Mas, adivinha só, a magia da cornucopia veio de 13 frutas de pedra preciosa e da palha dourada. E você, meu amigo, estava bem no epicento daquele fatício desmoramento. Acredito que encontrou um jornal antigo com seu rosto no dia do seu desaparecimento. Você foi a sensação da cidade. Então, um brinde ao seu congelamento de 100 anos. Caraca! Vamos acrescentar mais um ponto ao seu cinturão de grandiosidade. A gente dormiu por 100 anos naquele gelo. Sua missão, Carlos, decida aceitá-la, recuperar as frutas greenstone. Enfrente o chifre monstruoso e vamos reacender a magia da cornucopia. O primeiro item da lista é uma grande gigante assustadora, que é uma aranha gigante assustadora, que assombra a velha mina. Você precisa pegar três frutas greenstone para passar pela telha dela. Stalin, Brian e Penelope. A do Stalin a gente pegou já, né? A Brian, a gente tem que pegar da Briana e da Penelope. Tem essas frutas. Ganhar confiança dele não será moleza. E é hora de provar que você é um herói. Não sabe como fazer isso? É aí que entra a emoção da aventura. Eu acredito em você. E lembre-se, eu o protejo. Vamos nos certificar de que esse esconderijo fique entre nós, combinado? Meus lábios estão selados. Eu juro que se você deixar cair outra caixa em mim... Quem você acha que eu sou? Sim, a perda de memória é ruim. Mas, ei, pense do lado positivo. Você tem uma nova aventura à sua espera. Você é uma estrela do show. Imagine ficar presa em um mundo sem internet, videogames. Isso sim, é um verdadeiro pesadelo. Estou pronto para começar a aventura. Hum, prisioneiro? Um botão e um controle remoto? Ela jogou a caixa de novo na gente. Ela jogou a caixa de novo na gente. Caraca! Ela jogou de novo a caixa. Mulher doida! A gente falou para ela não jogar a caixa. Ela foi e jogou de novo. Mulher doida! Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu só queria mostrar para vocês novamente o Cornucopia. O jogo agora tem em português do Brasil. Está muito legal. Agora a historinha está toda legal para a gente ler e entender tudinho. Se você aproveita, como se você está na promoção. Mas está tendo essa promoção de festival de verão na Steam. Dá uma olhadinha para ver se ele está na promoção. Porque ele já não é um jogo caro. É um jogo que eu recomendo muito. Vocês vão se divertir muito jogando esse jogo. Delícia, delícia, delícia. É muito gostosinho de jogar isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ter deixado o like de vocês. Deixa aí que ajuda muito no crescimento do canal. O like de vocês é muitíssimo importante, tá bom? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fui! Bye, bye!